Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui para a nossa cobertura, os bastidores, a coletiva do Rogério Senne, para a gente estar falando um pouquinho rapidamente aqui sobre esse pós-jogo. Se inscreve aqui no canal, é muito importante. Muita gente acompanha o nosso canal e não é inscrita. Então, cara, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho, acione a notificação do sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Lembrando vocês que tem dois sorteios rolando no Instagram. Um são cinco prêmios, o outro a gente está fazendo de hoje para amanhã. De hoje para amanhã é um sorteio. Nesse domingo a gente vai sortear três mantos que o Diego Alves já está utilizando. O manto amarelo, o novo manto amarelo do Diego Alves, que ele vai começar a usar agora, vai ser o manto jogo 1. Então participe já do nosso sorteio lá no Instagram. E eu lembro vocês também, que é muito importante a gente estar lembrando vocês da situação do BRB, que está chegando a meio milhão de contas abertas do Nação BRB FLA. Então, aí no comentário fixado tem o link do Nação BRB FLA, tem também o link do nosso clube de membros e clube VIP, mas abra uma conta agora mesmo e movimente, ajude o Flamengo. Nação BRB FLA com o cupom Paparazzo. Você fazendo isso, abrindo a sua conta no Nação BRB FLA com o cupom Paparazzo, nesse link que está aqui, colocou depois da selfie o cupom Paparazzo, lá na hora de fazer o cadastro. Tem a selfie, vai pedir a selfie, aí vai falar, você tem um cupom de indicação Paparazzo. Colocou Paparazzo lá com dois ex, Paparazzo, dois ex de Zilco, Paparazzo. Colocou, você vai estar participando de um sorteio de um iPhone 12 e um manto sagrado. Só para quem está usando o cupom Paparazzo na hora de abrir a sua conta. O Flamengo merece, gente. Vamos ajudar o Flamengo. Que vitória do Flamengo, 3x0. No vídeo passado, inclusive, na live, no pós-jogo, eu começo falando da jogada do Diego. O Diego entrou muito bem, mas ali a assistência no gol do Pedro é do Arrascaeta. Inclusive, a gente tem esse lance aqui gravado. Alguns momentos aqui do jogo importantes para estar mostrando para vocês logo após a coletiva do Senna. Então, fique até o final aqui no nosso vídeo, nesse vídeo que a gente comenta tudo o que aconteceu. E muita gente falando que o Arão pode ter sentido o Flamengo ainda. Até esse momento que a gente está gravando, não divulgou nada. O que a gente vê aqui é o Michael muito feliz com esse jogo. A gente começa aqui mostrando para vocês essas imagens do Michael ainda no campo, falando com a Flá TV. Na sequência, a gente traz aqui algumas outras imagens de bastidores do Flamengo e também o Rogério Senna na coletiva. Aqui ele fala algumas coisas importantes, como, por exemplo, que o Pedro é titular. O Pedro não é reserva. O Pedro é titular. Que o Flamengo não tem só 11 jogadores. Mas ele deixa claro que o Pedro é titular. Ele fala também sobre a situação do Gerson, que o Gerson é insubstituível. E também fala sobre outras situações importantes. Ele não fala sobre o possível desfalque do Arão. Ele não comenta sobre isso. Mas ele entra em alguns assuntos muito importantes, como a minha pergunta, que ele fala da situação do Flamengo ter alguns desfalques. Do Flamengo ter conseguido uma gordura, uma vantagem importante no Carioca no momento de uma maratona muito grande. Então vamos acompanhar tudo o que aconteceu aqui e a coletiva do Rogério Senna. O sentimento desse partidário que você fez, muito elogiado por todo mundo. E as coisas estão dando certo, né? Várias assistências nessa temporada. Cara, eu estou muito feliz. Estou muito feliz pelos meus companheiros. Estão me abraçando. Comissão técnica também. Diretoria. É assim. Eu tento me doar, tento me dar o máximo. Estou muito feliz pelo momento que estão me vendo. Estou muito feliz pela vitória também. Mas agora vamos descansar, porque amanhã tem a viagem. Vamos ver. Valeu, mano. Tchau, budinho. O que vai arrumar lá? Pedrinho. O que vai arrumar lá? Primeiro hat-trick aí, no manto. Qual a sensação aí, cara? Melho total nas jogadas ali do Michael, do Arrascaeta. Vou te fazer três gols aí na primeira vez na carreira. Estou muito feliz com esse momento. Mas como eu falo, é continuar o trabalho com humildade, com os pés no chão. Que a gente tem muita coisa ainda nesse ano para disputar, para jogar. E quem entra em titular, quem entra jogando, tem que dar vida como foi hoje. E graças a Deus por mais um grande jogo. Vai levar a bola para casa. Com certeza. Eu já cobri ali os caras já. Valeu, mano. Rogério, boa noite. Vamos começar com a pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. Parabéns pela excelente partida. Qual a importância de conseguir essa vantagem logo na primeira partida da semifinal, em um momento que você começa a ter alguns desfalques e uma maratona, inclusive com altitude? É importante porque nós temos a Libertadores intercalada ao Campeonato Carioca. Não decide a vaga, mas é um bom indício para conseguir chegar à final. Eu acho que isso é fruto do que a gente começou o ano, fazendo uma pré-temporada com alguns jogadores, colocando a base para jogar praticamente os primeiros jogos, inserindo alguns jogadores que tinham menos minutos no ano passado para também começar a jogar durante o campeonato, até que a equipe que vinha treinando em separado pôde jogar duas ou três partidas do Campeonato Carioca, paralelo a isso jogando a Libertadores. Então essa variação, essa rotatividade, esse planejamento no começo do ano, mesmo com a perda momentânea, por exemplo, do Gerson, que desfalca a gente no próximo jogo, infelizmente não vai estar junto com a gente no próximo jogo, mas vai deixando os jogadores com, primeiro, desejo de jogar, condição boa física. Hoje a gente conseguiu segurar alguns jogadores, o exemplo do Felipe e do Gabriel que ficaram treinando hoje pela manhã lá no CT. Ajuda bastante a gente ter o time mais inteiro para os jogos importantes, como foi no caso hoje, fisicamente inteiro, independente de quem sejam os jogadores, independente de nomes. Pergunta do Gustavo Garcia, do GE. Boa noite, Sene. Eu gostaria de perguntar sobre a situação do Gerson, que acabou não sendo relacionado para o jogo de hoje. Ele realmente está de fora da partida contra a LDU por lesão? Como você espera armar o time sem ele? O Gerson tem um edema na posterior da coxa. Para essa partida ele não vai estar presente com a gente, poderia até aqui deixar para o departamento médico te responder, detalhar, mas uma lesão leve eu acredito que em breve ele possa estar junto com a gente de novo. É um jogador no estilo de jogo que é difícil você substituir, mas nós temos jogadores que hoje trabalharam, mostraram, nós seguramos o Diego também, nós vamos achar uma maneira, analisar bem a LDU, como a gente já vem fazendo, e vamos achar uma maneira para, diferentemente da maneira que ele joga, mas alguém que possa fazer a função necessária para a gente fazer um bom jogo no Equador. Pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Sene, boa noite. O Pedro vem se firmando. Você admite que ele possa virar titular? O Pedro para mim é titular, o futebol, aquele futebol dos 11, já acabou faz tempo, aquele dos 11 caras que jogavam todos os jogos, aquilo numa temporada de 70, 75 jogos, você pode ter certeza, o Pedro ele é titular. E te digo mais que dos últimos 3 jogos ele jogou 90 minutos em 2, então para você ter uma ideia, eu considero o Pedro, não pelos gols de hoje, mas pelo talento que ele tem, independente dos 3 gols que fizeram hoje. Claro que os 3 gols sempre reforçam esse tipo de pergunta, mas eu considero o Pedro como um jogador titular e importantíssimo para o Flamengo. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Boa noite e parabéns pela vitória. Mais uma importante partida de jogadores que costumam ser opção. O que isso transmite de confiança em termos de elenco em um mês intenso de muitos jogos? A gente em determinados momentos vai fazer trocas, vai fazer alterações de um jogo para outro, vai jogar com uma equipe mesclada e vai conseguir bons resultados. Eu acho que isso é importante para jogadores, por exemplo, como o Michael Vitinho, que vinham jogando menos. O Michael hoje fez duas jogadas com assistência para gol. observar alguns jovens, como o Hugo, por exemplo, que entrou hoje. O João, que fez uma boa partida. Mateuzinho vem jogando mais. Renê vem jogando mais. Eu acho que só serve para que eles tenham um ritmo de jogo e no momento em que a gente precisar, eles estejam prontos para fazer bons jogos, como fizeram no dia de hoje. Pergunta do Guido Nunes, da TV Globo. Rogério, desde 2019, o torcedor do Flamengo está acostumado a ver a dupla Bruno Henrique e Gabi aparecendo com destaque nos números de gols e assistências. Agora, o time considerado reserva também tem uma dupla entrosada. Michael e Pedro, qual a explicação para eles estarem dando tão certo juntos nessa temporada? Eu repito, para mim, eu não tenho essa palavra reserva. A cada vez são 11 que entram. Raramente, eu repito, 100% a equipe. O Michael cresceu nos últimos jogos, conseguiu fazer boas jogadas em alguns jogos. O Michael também se apresentou mais cedo para poder iniciar o campeonato carioca, porque ele teve pouco tempo no ano passado. Com isso, vai ganhando confiança. O Pedro já está acostumado a isso. Apesar de ser hoje, se eu não me engano, a primeira vez que ele faz três gols pelo Flamengo. Se eu não me engano, é o seu primeiro hat-trick pelo Flamengo. Mas é um jogador que já é acostumado a essa função. Então, treinamento, repetição, a gente faz muito treino e eles estão sempre juntos. Ajuda. E o Michael hoje, curiosamente, fez melhores jogadas pelo lado direito, onde ele tem cruzamento melhor, porque a perna é boa, até do que o lado esquerdo. Então, eles têm trozamento natural do dia a dia do treinamento. Pergunta do João Pedro Granetti, da coluna do Fla. Boa noite, Rogério. Mesmo com poucos minutos em campo, a Rascaeta distribuiu bons passes e deu uma assistência para o Pedro. Gostaria que analisasse o momento do jogador e a importância do camisa 14 dentro do esquema da equipe. É uma análise que eu sei que é debatida e feita quase todos os dias pela imprensa de maneira geral. Para nós, eu já falei em outras oportunidades, é um jogador inteligentíssimo, tecnicamente diferenciado. Por isso a gente cuida tanto desses jogadores. Botei um pouco, 20 minutos, achei ele para jogar hoje, para tê-lo já em melhores condições para o jogo de terça-feira. É um jogador imprescindível, importantíssimo, assim como tantos outros. E ele, com pouco espaço, com espaço pequeno, ele consegue tirar sempre um coelho da cartola. Vem sendo decisivo, hoje não fez gol, mas deu a última assistência para o terceiro gol do Pedro, que fechou a partida. A última pergunta é da Luciana Zogaib, da Rádio Ferg. Rogério, boa noite. O time vinha levando gols em todos os jogos e hoje saiu ileso. O Diego Alves teve papel importante, mas que outro aspecto positivo você destacaria no sistema defensivo? Eu acho que nós, apesar de nós termos sofrido mais chutes a gol do que nos últimos jogos, hoje o Diego fez três ou quatro boas defesas, uma em especial no primeiro tempo, uma que o Alves saiu cara a cara, bateu, fez uma grande defesa. Mas eu acho que o Gustavo foi muito bem no dia de hoje, acho que fez uma partida segura. O Arão se colocou à disposição, era um dos jogadores que eu ia segurar para descansar, porque ele já jogou, vem jogando semana a semana, mas se colocou à disposição, estava um pouco mais inteiro do que o Bruno. Depois ele tomou uma pancadinha na perna, nada que preocupe para o próximo jogo, mas eu preferi tirá-lo e já dar também um pouco de ritmo para o Bruno. Foram bem, o Hugo marcou bem, jogamos com dois volantes não tão avançados, o Hugo e o João, uma proteção um pouco melhor. Mas mesmo assim, sofremos algumas finalizações, algumas bolas por dentro, que nós temos que melhorar, isso na hora da pressão da marcação. Mas bom que o Diego trabalhou, fez um grande jogo, mais uma vez contra o Palmeiras, já deu um título para a gente na disputa de pernas, hoje fez mais um grande jogo. É importante, é ruim muito, mas não é... É bom quando o goleiro aparece pouco, mas quando aparece e aparece bem, também valoriza. Mas eu acho que fizemos uma boa partida defensiva e conseguimos zerar numa noite. Eu acho que isso é bom, porque traz confiança sempre para jogos importantes que vêm a seguir. Muito obrigada e parabéns pela vitória. Agora vamos ver como é que foi o jogo do Flamengo. Algumas imagens aí da arquibancada, outras da Flá TV. Vamos ver como foi esse jogo do Mengão aqui no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Mágão aqui no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Vai pegar a volta Vai pegar a volta, fala Vai pegar a volta Que jogada do Michael Que jogada do Michael Espetacular a jogada Do Michael Nesse gol do Flamengo Que jogada Lá sávio E que golaço do Pedro Que jogada do Michael Que jogada do Michael Que golaço 3x0 Que beleza Então é isso galera Mais uma vez eu peço que você Se inscreva aqui no canal Acione a notificação Sininho Deixa aquele like maroto no vídeo Muito obrigado pela sua audiência Até amanhã Saudações rubro-negras Aqui ó Isso aqui é Flamengo No apagar das luzes É rapaz E aí